No vídeo de hoje eu vou te mostrar por dentro aqui o temido artigo 159 da nova portaria 18045 de 2023 onde pode ali caçar o registro do vigilante, caçar o certificado do vigilante e ele ficar proibido de trabalhar nessa profissão. Quer saber mais? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Hoje nós vamos olhar aqui por dentro na tela do meu computador. Eu vou mostrar para você ponto a ponto desse temido artigo 159 da nova portaria 18045 onde ali o vigilante pode perder, ter o seu certificado caçado e não poder trabalhar mais como vigilante. Você vai ver agora, eu vou te mostrar como que fica mais fácil de você perder. Na verdade não tinha isso nas outras portarias, essa possibilidade de já caçar o seu certificado e vamos ver agora essa mudança aqui. Mostrando para você dentro da portaria, mostrando na tela para você diferentemente de simplesmente falar e você não saber do que se está falando. Mas antes disso quero convidar você a seguir a gente no nosso arroba Vigilante QAP oficial o nosso Instagram oficial. Então siga lá, arroba Vigilante QAP oficial. Está aparecendo aqui na tela para você. Lá toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas e lá eu respondo todo mundo, todo mundo que faz a pergunta nas caixinhas de perguntas eu respondo a todos. E as melhores perguntas, vem parar aqui, faço um vídeo exclusivo sobre aquela pergunta. Então sua participação é muito importante. Lá também, dia todo ali eu posto stories, rios, coisas importantes na área de segurança privada. Então sua participação é muito importante. Eu te espero lá. Segue aí, arroba Vigilante QAP oficial. Me segue também no meu Instagram pessoal, arroba Edirlan Silva, que está aparecendo aqui para você. Lá no meu Instagram pessoal eu não falo simplesmente só da área de segurança privada, mas também falo de empreendedorismo e das coisas que eu gosto da minha vida. Pessoal, vai ser um prazer ter você lá comigo lá. Segue aí então, arroba Edirlan Silva. Então vamos lá? Vamos mostrar agora na tela do meu computador o temido artigo 159 da nova portaria 18045. Vamos lá. Olha aí meus amigos, estamos aqui no artigo 159 que diz assim, a DELESP ou a UCV deverá fundamentalmente proceder à cassação do registro do vigilante sempre que for constatado a perda dos requisitos elencados no inciso 5 e 6 do artigo 150. Então vamos ver o que diz o inciso 5 e 6, que se você perder, que diz aqui, proceder à cassação do registro sempre que for constatado a perda dos requisitos. Quais são esses requisitos que estão no inciso 5 e 6 que você não pode perder? Que se você perder esses requisitos aqui, você não pode mais trabalhar como vigilante. Então vamos mostrar aqui também, vamos lá, o artigo 150, não é isso? Está lá? Vamos lá, inciso 5 e 6 do artigo 150. Então vamos lá, artigo 150. Vamos direto para o 5. Isso aqui, então se você perder isso aqui, você já não vai poder mais trabalhar de vigilante. Ter sido aprovado. Essa aqui é uma exigência. Ter sido aprovado em exames de saúde física, mental e de aptidão psicológica. Ou seja, de acordo com o que está aqui, se você perder isso aqui, se você não estiver mais apto para trabalhar porque você não passa aqui nesses exames aqui, segundo o artigo 159, você perde o seu certificado. Vamos ler de novo para não ficar dúvida? Então vamos lá, artigo 159. A cassação do registro do vigilante sempre que for constatado a perda dos requisitos elencados nos incisos 4 e 6 do artigo 150. Então vamos lá, o 5. Ter sido aprovado em exames de saúde física e mental. Então se você não for aprovado, hoje você pode perder o seu certificado. Então vamos lá, e o 6 diz o quê? Ter idoneidade comprovada mediante apresentação de certidões negativas, de antecedentes criminais, sem registro de indiciamento em inquérito policial, sem registro de estar sendo processado criminalmente, ou sem registros de ter sido condenado em processo criminal no local onde reside, bem como no local em que foi realizado o curso de formação de reciclagem. Aqui eu abro um parênteses. Por que antigamente não era assim? Antigamente, se você também respondesse um processo criminal, você não poderia trabalhar como vigilante, mas você só seria impedido quando você fosse fazer a sua reciclagem, porque não tinha isso na portaria. Quando você fosse fazer a sua reciclagem, você ia tentar lá tirar esses nadaconsas aqui, você não ia conseguir, e assim você não poderia trabalhar como vigilante. Só que aqui eles caçam o seu certificado. Antigamente, depois se você respondesse ali, você fazia a sua reciclagem novamente, e você poderia dar sequência ali no seu trabalho como vigilante. Agora não, agora caça o seu certificado. Você perde o seu certificado. É bem diferente. Conseguiu compreender a diferença de como era? Antigamente, o cara respondeu um processo criminal, está trabalhando de vigilante, acabou de reciclar. Ele só vai ter problema daqui a dois anos, quando ele tiver que reciclar novamente. Se ele ainda estivesse respondendo o processo, ele ia tentar tirar o dado aconso, não ia conseguir, então ele não poderia renovar o seu certificado. Aqui não, você responde um processo, você já perde o seu certificado. Não perdeu, você teria que fazer tudo novamente lá na frente, depois que você provasse lá que você era inocente. Bem, aqui tem a lista de todos os nadaconsas que você tem que tirar. Agora vamos ver lá o que mais você pode fazer, que você perde ali o seu certificado de vigilante. Não é só isso aqui, isso aqui é só o começo. Vamos lá. Dois, for verificado o descumprimento do dever contido no artigo 157. Agora a gente tem que observar aqui o artigo 157. Vamos ver o que diz o artigo 157? Artigo 157, dos deveres dos vigilantes, exercer as suas atividades com urbanidade, probidade e denudo. Cara, vamos abrir um parênteses aqui? Artigo 157, exercer as suas atividades com urbanidade, probidade e denudo. Vamos lá, vamos lembrar o que é urbanidade? Urbanidade é aquela pessoa sociável, uma pessoa educada. Probidade, a pessoa prova, a pessoa direita ali perante a sociedade. Denudo, ter coragem. Então se você demonstrar ali que na sua atitude você demonstrou que faltou coragem para você, você pode perder o seu curso de vigilante. Bem, olhando essa parte aqui de denudo, que é coragem, eu me lembrei que uma vez eu tinha um cliente lá em Avilã, não é aqui, né? Eu era supervisor e esse cliente, ele me mostrou uma atitude que colocava à prova a coragem daquele vigilante. Quando chegou duas pessoas ali de moto com capacete, ele pegou e se escondeu. Nitidamente você viu que ele se escondeu. Então, naquela época que eu fiz, era um vigilante muito bom, ele tinha mais de 10 anos de empresa. Eu substituí ele daquele contrato, coloquei ele num contrato que era mais tranquilo. Porque eu identifiquei que talvez naquele momento ele estava passando por algum tipo de síndrome do pânico, sei lá, talvez ele estava estressado, passando por um momento não legal. E a gente colocou em um contrato mais tranquilo, né? Conversei com o meu gerente, a gente colocou num contrato mais tranquilo e ele ficou em observação. Se fosse hoje, a empresa teria o direito de mostrar essas imagens até para a Polícia Federal e caçar o certificado dele de vigilante, porque aqui diz que ele tem que ter denodo. E se ele perder isso aqui, ele pode sim perder o seu registro. Então, a empresa, olha quanto que ela iria economizar em cima daquele vigilante com 10 anos de empresa. Então, isso aqui é algo que tem que se preocupar muito, porque eu fico com medo de alguma empresa querer usar isso aqui de forma errada para querer se livrar do vigilante. Não estou falando que é possível, que dá para fazer. Mas a gente sabe que tem brechas e tem empresas com um andar inteiro de departamento jurídico para fazer estudos de como agir dentro da lei, usando a própria lei em benefício próprio. Então, algo para sim ficar preocupado muito me preocupa. Vamos lá. É algo novo. A gente tem que avaliar, estudar e discutir. Como vigilantes, a gente tem que discutir juntos. Então, a sua participação é muito importante. Comenta aí embaixo o que você entendeu e o que você acha dessas mudanças aqui. Então, vamos lá. Observando os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivas, bem como respeitando a diversidade e a dignidade da pessoa humana no exercício de suas funções. Aqui a gente vê uma palavrinha muito falada hoje em dia, diversidade. Outro dia rolou um vídeo de uma vigilante que proibiu uma pessoa de entrar num banheiro e começou aquela discussão que se aquela pessoa poderia usar aquele banheiro ou não. Talvez aquele vigilante recebeu uma ordem que não poderia. Só que nessa hora a gente vê. Pelo vídeo eu percebi que a ordem não era do vigilante. Ele recebeu aquela ordem de cima. Só que a empresa, vem a imprensa, aquele vídeo se espalha, eles vão e tiram dele da reta. É muito mais fácil colocar nas costas do vigilante e pedir a substituição dele. Troca aqui para não dar problema. Mas não manda embora não, por favor. Só troca ele, gente boa, beleza. Aí joga as costas em cima do vigilante. Mas agora, e agora que está escrito aqui, como agir nesses casos? Mudou a portaria, mas mudou a preparação desses profissionais para agir dentro disso aqui? É uma pergunta bem relevante. Isso aqui tem que ser preparado agora nas reciclagens, tem que ser exigido dentro das reciclagens para o vigilante saber como que ele deve comportar, está tudo liberado, como é que faz agora, como se comportar em cada tipo de situação para você poder respeitar a diversidade. O que é diversidade? Estranho, não é? Eu, sinceramente, não sei o que é respeitando a diversidade. Eu acho que o vigilante faz cumprir as leis, as normas, cuida de patrimônio. Agora, respeitar as diversidades? Isso aqui é bem subjetivo. Então, eu fico muito preocupado com isso aqui também. Tem, o vigilante que trabalha em público aí, entrar em alguma situação, alguém falar que ele não respeitou a diversidade, sei lá. É muito complicado. Hoje em dia está muito difícil de se trabalhar, porque tem muitas coisas exigidas, mas não tem uma definição exata do que é. O que é diversidade? Tudo é diversidade. Tudo é diversidade. Mas o que é isso? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para ver o que mais pode acontecer para você perder o seu certificado. Houver perda do porte de arma em razão de decisão judicial. Também exejam a cassação do registro de vigilante, o exercício da atividade em estado de embriaguez. Aquele vigilante que vai para o trabalho lá, meio chapado, pode perder agora o seu certificado. Isso aqui acontece. Já vi vários casos de vigilante relatando, inclusive, lá em Avilã, já teve vigilante que perdeu o seu emprego, pois está trabalhando alcoolizado. Agora não só perde o emprego, mas também o certificado de vigilante. E eu acho muito justo aqui isso aí, porque eu acho que você tem que diferenciar. Meu irmão, se você vai trabalhar armado, você tem que ter responsabilidade. Trabalhar bêbado, embriagado, não se faz. Isso aqui eu concordo que a pessoa que trabalha embriagado tem sim que perder. Não só embriagado, mas aqui dá sequência. Sobre efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Ou seja, aquele que gosta de trabalhar drogado também, ele corre o risco de perder o seu certificado. Agora, como fiscalizar isso aqui? Que não tem aqui, né? Parágrafo 2 aqui, parágrafo 2º. Nas hipóteses de cassação, será observado o seguinte procedimento. A DELESP ou a UCV instaurará processo administrativo mediante portaria na qual constatarão data, hora, local, descrição pormenorizada do fato e outras circunstâncias relevantes, arrecadando os materiais controlados que estiverem sendo empregados de maneira irregular ou temerária. 2. Na instauração do processo, pode ser determinada justificadamente a suspensão cautelar do registro do vigilante até o término do procedimento. Caso em que o interessado e a empresa empregadora deverão ser notificados por qualquer meio hábil. Ou seja, não tem esse negócio de esperar ser julgado, não. Já pode perder de imediato o seu certificado aqui, como diz aqui o que a gente acabou de ler. Na restauração do processo, pode ser determinada justificadamente a suspensão cautelar do registro do vigilante até o término do procedimento. Ou seja, já pode caçar até que se acabe esse procedimento. Caso em que o interessado e a empresa empregadora deverão ser notificados por qualquer meio hábil. Instruindo o processo com os documentos pertinentes e cumpridas as diligências determinadas, o interessado será intimado por qualquer meio hábil a apresentar defesa em 10 dias. Após a apresentação da defesa, poderão ser determinadas novas diligências, facultada a abertura de um novo prazo para a apresentação de defesa complementar, observando-se, for o caso, o disposto no artigo 41 da Lei nº 9.784. 5. Ultimadas diligências e apresentada defesa, a DELESP ou a UCV deverá emitir o parecer opinativo, remeter os autos ao chefe da delegacia respectiva para a decisão. O interessado será intimado da decisão por qualquer meio hábil, cabendo recurso administrativo ao delegado regional executivo local no prazo de 10 dias. Mantida a decisão da cassação em caráter definitivo, os interessados são intimados por qualquer meio hábil. Bem, pessoal, o artigo 159, eu achei ele bem preocupante, porque se você não tiver denudo, alguém pode caracterizar que você faltou ali com a coragem. É uma questão de interpretação. Então, talvez a interpretação, lá na frente, pode chegar à conclusão que você estava certo. Mas, aqui diz que você já pode deixar de trabalhar ali com o seu certificado cassado até chegarem a essa conclusão. E várias outras coisas que a gente leu aqui, muito preocupante também, a questão do psicotécnico, o psicológico, que antes se você reprovava, simplesmente você não trabalhava mais, e com o tempo depois você poderia fazer de novo, e tentar renovar ali o seu curso, e conseguir o seu emprego novamente, aqui está dizendo que você pode perder o seu certificado. Realmente, muito preocupante essas mudanças aqui, infelizmente, tem que tomar mais cuidado agora com esse processo. Outras coisas que foram bem interessantes, a questão do vigilante que vai trabalhar ali, embriagado. Cara, isso aí é uma segurança para o próprio vigilante que trabalha certinho. Quantas vezes eu já ouvi falar, vigilante, que com aquela dúvida, poxa, eu vou passar o plantão, o cara chegou embriagado. Já recebi várias perguntas dessas, até na Ronda Motorizada, que é um quadro bem antigo que teve aqui, eu fiz um vídeo sobre isso, respondendo essa pergunta, de vários vigilantes que têm esse problema, o cara vai chegar, vai chegar embriagado. Aí, poxa, eu vou responder por isso? Não é legal você passar o contrato para o cara embriagado, mas ele vai ficar sempre chegando embriagado? Agora, ele pode perder o certificado dele, que eu acho que é o certo, cara. Um cara que vai trabalhar embriagado, ele não tem responsabilidade. Para trabalhar armado, tem que ter muita responsabilidade. A pessoa que trabalha também ali, drogado também, está aqui na portaria com essas mudanças. Eu achei show de bola isso aí. Isso aí assegura também para o vigilante. A preocupação que eu tenho são essas coisas que são meio subjetivas, de como proceder, como que seria. E aí, qual é a sua opinião? Eu quero saber qual é a sua opinião. Escreve aqui embaixo, nos comentários, participe. Sua participação é muito importante aqui no nosso canal. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau! Tchau!